Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Hã? É da Praça da Figueira? É! Do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral A prova Manuel S. Fonseca tinha 5 anos quando chegou a Angola É uma declaração de amor à infância e à adolescência que eu vivi em Luanda A sua infância, adolescência e independência não lhe saem da memória Neste livro há miúdos a caírem do ramo de uma árvore Há outros a saltar de paraquedas De Vila Alissa à Dona Emília Consumo de Mucua, Quitaba e Paracuca É o meu regresso nostálgico a um tempo que eu sabia que tinha de acabar Esta quinta-feira A crónica é de África Às 19h Na Antena 3 A minha primeira grande dúvida é Será que eu disse bem aqueles sumos ou enganei-me? O sumo é de muqua Não é de muqua De muqua é o fruto do imbondeiro Eu estava a gravar aquilo e estava a dizer assim Hum... E se calhar Manuel, antes de tudo, obrigado por teres vindo Ouvintes da Provaral Estamos a entrevistar Manuel S. Fonseca É nosso convidado Tu és o homem dos mil instrumentos Tu já fizeste tudo na vida Não é? Já fizes meia dúzia de coisas Já foste programador da Cinemateca Já foste programador de cinema na RTP2 Estamos aqui perante a pessoa que decidiu passar o Império dos Sentidos Em horário nobre Em horário nobre Já lá vamos Foste diretor de programas da SIC Mais coisas Tens uma editora Guerra e Paz E tive uma produtora Ou seja, estive numa produtora A Valentim de Carvalho Filmes também Que produziu a Amália para a RTP A tua mãe também se chamava Amália, curiosamente A minha mãe também se chamava Alice Amália, exatamente Mas não cantava o fado a minha mãe Embora o meu pai tocasse bandolim Mas não cantava o fado Aliás, tu referes muito os teus pais aqui neste livro É certo, porque falas da tua infância Da tua adolescência Da tua estadia em Angola Fala-se muito dos anos 60 Curiosamente, a da altura falas também do Nicolau Santos Hoje em dia, presidente da RTP Então tu estás, não é? É verdade Mas é curioso, nós, o Nicolau e eu Cruzámos em Portugal Não em Angola Não convivemos em Angola Em Portugal cruzámos E tivemos Andámos no mesmo liceu Liceu Salvador Correia Que é um liceu emblemático Para pôr a coisa em termos simples O mais belo liceu do mundo E portanto andámos nesse liceu E fizemos a sessão do centenário Juntos, eu e o Nicolau Aqui em Lisboa Com o Justino Pinto de Andrade Foi uma sessão Muito comovente E muito tocante Com todos os velhos alunos Ou muitos dos velhos alunos Presentes a assistir a essa sessão É esta autosista? Não Eu gosto é ter um património afetivo Acho que quem não tem um património afetivo Enfrenta menos bem o presente Para mim, aquilo que é o passado O passado é, de facto, um reforço fantástico É mais do que um banco de supolentes Onde eu posso ir buscar uma arma secreta Para atacar o presente e o futuro Não é para ficar no passado Agora sim, não largo o meu passado Bem, e também não largas o futuro Como é que tu o vês? Nomeadamente em relação Olha, aos livros Que é agora o teu meio Depois de teres passado pela televisão E pelo cinema Teste trabalhado numa produtora Como é que tu vês os livros? Vejo um futuro radioso Por mais estranho que possa parecer Estranho Bem, eu gosto de escrever crónicas A crónica tem um padrão, tem um estilo Tem de se começar uma crónica com alguma coisa Que nos sirva também para fechar a própria crónica Portanto, é uma espécie de círculo que se estabelece ali Com os livros está-se a estabelecer esse círculo É como se fosse uma bela crónica Os livros tiveram a sua fase de apogeu O livro físico De repente parece que tudo se ia destruir E ia tudo descambar E fragmentar-se com os e-books Com os audiobooks Com toda uma série de tecnologias Que rouba tempo A verdade é que o livro físico, papel Resistiu a tudo isso E neste momento está numa fase Muito, muito Até de crescimento Quer nos Estados Unidos Onde o livro físico cresceu No consumo E voltou a ser O principal elemento de venda do livro O livro em papel Quer em Portugal O ano de 2022 Foi o ano em que se venderam mais livros É preciso recuar 2014 Para se encontrar Um número tão alto De exemplares vendidos E é preciso recuar A 2012 Para se encontrar Um valor de faturação global Do mundo do livro Como aquele que tivemos No ano passado Estes são sinais Interessantes e simpáticos Há muitos problemas ainda Mas é verdade Que estes sinais são simpáticos Bem, ao contrário disso Por exemplo A televisão Perde cada vez mais espectadores À medida que os anos avançam Tu que foste diretor de programas Na SIC E que também passaste aqui pela RTP Neste caso pelo Canal 2 Como é que Tu analisas o mercado Por exemplo O mercado televisivo É o mercado que se fragmentou E aquilo que era O dispositivo De uma pessoa sentada No seu sofá Com uma televisão à frente E um comando na mão A ver televisão É um tipo de imagem anacrónica Hoje não corresponde À forma como a televisão É consumida Se eu quiser Posso estar a jantar Calmamente até às 11 da noite E ir ver o Jornal das 8 Em casa Agarrando e fazendo Recorrendo às tecnologias atuais E aos dispositivos Que me permitem Programar a mim mesmo A minha televisão Portanto A televisão mudou muito Provavelmente o consumo global De televisão E de imagens De ficção Por exemplo Quando pensamos que hoje O que os portugueses veem Se cá veem Mais 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 séries Por exemplo HBOs Netflix E por aí adiante Do que se vê em cinema Do que se vê em cinema Existe um público sofisticado Que vê sobretudo Destas séries E não vê já a novela Como é evidente Não é Isso não tenho nenhuma dúvida Quanto a isso Portanto Agora globalmente Eu não tenho os números Não sei qual é o consumo Global de televisão Que as televisões generalistas Que eram líderes E que dominavam o mercado E que tinham A esmagadora cota de mercado O share mais alto Perderam imenso Do seu share É evidente E as próprias televisões Têm consciência disso E se programam-se E organizam-se já Noutro sentido Do seu negócio Manoel Deixa-me mergulhar Neste teu livro Que se chama Crónica de África E que no fundo Traz à estampa As tuas vivências Na África Desde a infância Adolescência Falas aqui da independência Sim E depois Acabas com Coda O que é que quer dizer coda? Coda é como Na poesia É como se fosse Digamos um elemento Na música Um elemento final O acorde final Para encerrar A nossa sessão É isso que temos aqui Temos uma declaração De Amoroliceu Salvador Correia Com essa famosa intervenção Então Que nós os dois Eu e o Nicolau E o Justino De Pinto de Andrade Acabamos de fazer Sim E é esse o meu livro Tu falas Já que o dissemos Muitas vezes Dos teus pais Falas muito De uma mota Que o teu pai A BSA Que o conduzia A BSA Falas também Do facto de ele Saber muito Sobre Sobre As árvores Sim Macieiras O meu pai Era um camponês Da Beira Alta De uma aldeia Chamada Val de Madeira A minha mãe Era de outra aldeia Chamada Azinhal Cada uma delas É perto O Val de Madeira É perto de Pinheil O Azinhal É perto de Almeida Que são Duas Uma viagem Agora cidades Da Beira Alta Conhece Pinheira E Almeida É lindíssimo É muito bonito É uma cidadezinha Amuralhada Uma vila amuralhada É lindíssimo E emigraram Foram à procura De qualquer coisa melhor Portugal não chegava Para eles Foram à procura De outra coisa Eram pobres E eram do campo Tinham a quarta classe Não tinham mais do que isso E levaram-me para Angola O meu pai foi primário E eu dois anos depois Fui ter com ele E com a minha mãe E a minha irmã Tinha cinco anos Eu tinha cinco anos Quando cheguei a Angola E descobri Saí portanto De uma terra Que se dizia Ser feia, farta e fria Que era aquilo Que se dizia Da Beira Para chegar a uma terra De trópicos De calor De cheiros De possibilidades De se viver Com uma grande liberdade física Como jamais teria Provavelmente tido Em Portugal E isso foi A grande prenda Que os meus pais Pobres E de vivência Rural E do campo Me conseguiram oferecer Foi levar-me para essa terra Fantástica A perder de vista Com uma diversidade De habitantes Uma gente Luanda Tem uma gente Um povo Absolutamente Rico de humor E foi isso Foi aí que eu cresci Cresci nessa liberdade Nesse riso Num certo Eu que não sou capaz De cantar Nem sou capaz De tocar Nada O meu pai sim Tocava bandolim Mas num povo De música E isso Encheu De riqueza A minha infância E eu não posso Deixar de testemunhar E de cantar E de louvar Na medida do possível Eu sempre posso Essa vivência Portanto Essa razão É uma razão positiva Não é uma razão nostálgica É uma razão positiva É engraçado Tu falas de África Obviamente desta tua passagem Por Angola Mas a verdade é Quando leio-te o livro E as tuas crónicas O que eu acho É que tu estás a falar Da tua infância Da tua adolescência E tudo aquilo Muitas vezes Faz com que eu me identifique Com muito Daquilo que tu dizes Tu crias uma ambiência Não é? Que é muito curioso Falas dos teus amigos De infância Da Vila Alice Da Vila Alice Falas muito Da tua professora Da minha professora primária Das minhas professoras do liceu Sim, sim, sim Falas das tuas primeiras paixões Desde a Pandora Às manas De um amigo teu Que eram três E que pelos vistos Toda a gente Sonhava com ela Eu lembro-me de ser miúdo Exatamente E de ter esses sonhos De dizer assim Havia uma miúda Que era a Carla Conceição E adorava Eu sonhava com a Carla Conceição O que será feito A Carla Conceição? Mas depois mostras Uma fotografia Quando acabamos o programa Eu nunca mais ri Mas eu era muito miúdo Sonhava com ela Mas pronto Enfim Não, é verdade Que as vivências São universais Essas vivências A forma como Nos tornamos Rapazes Nos tornamos homens Como Aprendemos A amizade A lealdade Como aprendemos A sexualidade E o amor São experiências universais O decor O meu cenário É que era um cenário Diferente Era quente Não era frio Podia-se andar de calções Não havia formalismos E havia essa mistura O que eu gosto De Angola É da sua criolagem É crioulo Eram uns brancos Pretos Molatos Mas tínhamos uma vivência comum E essa vivência comum Eu tinha Nem toda a gente tinha Mas é preciso notar-se que Há experiências e experiências Mas quem teve E quem passou por estas experiências Realmente de amizade Verdadeira Autêntica De ir às casas Uns dos outros E de De estarmos com a mãe preta E de estarmos com a mãe branca É qualquer coisa Que enriquece E é um cenário Como eu digo Diferente E é essa diferença Que eu tento marcar Nas minhas crónicas E essas experiências Que eu tento passar Em minhas crónicas Essa Angola já não existe? Não Aquela Angola Há de haver Alguns elementos Dessa Angola Que existirão Na Angola independente Que felizmente é independente Mas Aquele 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 caldo Específico Que nós vivemos Era um caldo Colonial Também Que é preciso Que esse elemento Também estava presente Esse caldo Desapareceu Já não existe Os bairros Eu já lá fui Ao mesmo bairro Já não é O espírito do bairro Já é outro Aquelas pessoas São outras Totalmente Mesmo São todas outras As pessoas Que viveram Naquele bairro Sejam Brancos Negros Obstícios Já estão a viver Noutros lados Mesmo que vivem Em Luanda Já vivem Em outros sítios Ou seja Há o cenário Já não é sequer o mesmo As casas foram alteradas Há janelas tapadas Há construções a mais Que foram feitas Dentro dos quintais enormes Que havia Livros Portanto O cenário mudou todo Eu sim Sei Que o cenário Também é por isso Que eu gosto de cantar Um bocadinho A minha infância E a minha adolescência Porque Ela já só existe Mesmo na minha cabeça Mas acho que tu és Um interno adolescente Curiosamente Acho mesmo A forma como tu escreves É como se fosse um adolescente Num corpo de uma pessoa Que já não é adolescente Ou que não deixa De ser admirável Talvez isso me garanta Mais uns anos de vida Eu espero que sim Vamos ver Eu também espero que sim Vais com quantos anos? Vou ao caminho dos 70 Agora em vez Não estás bem Não estou mal Já estás naquela idade Em que as pessoas Depois de estarem contigo Dizem Sabes Estive com o Mano S. Fonseca Está muito bem de cabeça Estás a chegar A cidade em que as pessoas Dizem isso Está muito bem de cabeça É o nosso convidado E tem um livro lindo Que se chama Crónica de África Se estão a gostar da conversa Sabem que têm aqui Um compêndio essencial Para lerem Que é este livro Já agora Queremos que participem Que nos digam Como é que foi A vossa infância E a adolescência Revenha-se aqui Nas palavras do Mano S. Fonseca Também assim foi Mágica Onde é que passaram A vossa infância E a adolescência É isso que queremos saber Por parte dos nossos ouvintes A propósito deste livro Que agora chega Que se chama Crónica de África Mágica de África Aos enfim É verdade do nosso convidado É o nosso convidado é Manoel S. Fonseca Por que é que usas o S? Há um outro Manoel Fonseca Que estava aí na parada Quando tu chegaste Não O S é uma homenagem que eu faço ao meu professor de lógica e de filosofia contemporânea, Manuel S. Lourenço, de quem eu gostava bastante, e que era também um grande poeta, além de ser professor de filosofia, um grande poeta, e decidi copiar-lhe um bocadinho o nome também porque havia uma teoria que era preciso que as pessoas tivessem três nomes e pelo menos uma inicial no meio, então o S achei que era perfeito, corresponde ao meu nome ainda por cima e, portanto, foi essa a decisão. Já que falas de filosofia, a da altura, dizes que Agostinho da Silva é um filósofo esquecido. É, gostava de o recuperar e é uma das ideias que tenho para a minha editora, se for possível, vir a recuperar as coisas. Porquê que não o fazes? É porque há todo um trabalho que é necessário fazer. Olha, pega também no Luís Pacheco, já agora, que ninguém consegue. Boa sorte para isso, não é? Muito obrigado, muito obrigado. Mas já vou começar a trabalhar com o Jorge de Sena, não tem nada a ver, mas pronto, já agora é a próxima aposta. Já agora, uma inconfidência, tu foste amigo pessoal de João César Monteiro, uma figura icónica do cinema português, mas também uma figura maldita, não é? Como é que era a vossa relação? A minha relação com o João César Monteiro era perfeita, dávamos muito bem e, ao contrário da lenda, da lenda negra que estava por trás do João César, eu nunca tive o menor, mas o menor problema com ele. Isso é muito rápido. Isso é muito fácil. E deixa-me lá, por favor de Deus, deixa-me fazer, porque já aproveito tanta supinha dos pobres, deixa-me provar uma vez a supinha dos ricos. A Branca de Neve, há que dizer, porque era o Paulo Branco, o produtor dele. Eu acho que sim. Não, tinha uma relação fantástica comigo e com a Antónia, também a minha mulher, e com o João Menor da Costa. Portanto, tínhamos uma relação muito simpática e nunca tive, como eu digo com ele, nenhuma daquelas terríveis partidas que às vezes o João decidia pregar em certas circunstâncias. É verdade que ele simulou a própria morte, ou é mito? Não, falava-se era de que simulou, simulou, por vezes, a morte da própria mãe, talvez. Ah, exatamente, era isso. Não foi ele ver da mãe. Ele faz parte da lenda, faz parte das lendas. Ele fez dois peditórios, ele disse que não tinha dinheiro para pagar o funeral da mãe e basicamente disse isso por duas vezes em dois períodos existentes. Essas histórias contam-se por aí. É verdade. Contam-se. Adorava ter... Antes de avançarmos, ouvintes da Provaral, deixem-me só dizer que amanhã vamos falar de um assunto sério. As redes sociais vieram mudar a forma como nos socializamos. Começámos a falar em redes sociais no início do século passado. No Instagram não há tristeza, nem rugas, nem estrias. Hoje existem agências que a sua função é construir bonecos. As redes são feitas de pessoas, de escolas, de partidos políticos, de empresas e até de organizações terroristas. As redes sociais são muito propensas para a construção de movimentos sociais. Estamos todos ativos no ecrã, mas passivos na mente. Hoje circula muita informação e a informação, como sabemos, é uma coisa completamente diferente do conhecimento. Redes sociais. Ilusão. Obsessão. Manipulação. Esta sexta-feira, às 19h, com Joaquim Fialho, na Antena 3. Estou com voz de 5 notícias. Já viram isto. Maral, como é a tua relação com as redes sociais? Eu fiz no passado, criei, por exemplo, uma série de blogs. Agora os blogs já passaram, a sua fase já passaram, já não existem. Mas ainda mantei a minha atividade no Facebook e ainda tenho um blog onde ponham alguns artigos. Mas os dois blogs eram fantásticos, tinham nomes sensacionais. Como é que chamavam? E juntavam coletivos de pessoas, do Pedro Norton, o Jair Vasconcelos, o José Navarro de Andrade, o Henrique Monteiro. Todas estas pessoas passaram por algum destes blogs. Os blogs chamavam-se, o primeiro chamava-se, é tudo gente morta. É ótimo. E o segundo chamava-se, escrever é triste. Que é uma selva fase do Carlos Drummond de Andrade e que nós adotámos para o blog. Tinham nomes maravilhosos, portanto, eram os blogs. Tinha o mesmo espírito que eu tento passar aqui neste livro, neste Crónica da África. Que era o de serem positivos. Textos muito positivos não eram textos que tentavam mostrar qualquer coisa que emocionalmente fosse boa, nos trouxesse riqueza e conforto emocional, harmonia, portanto, tudo coisas maravilhosas e, portanto, como se o paraíso tivesse descido à terra. Deixem-me só dizer que já recebemos aqui algumas mensagens. Vamos passar uma do Pedro Benedito, que está a ouvir o programa e que quer falar sobre a sua infância. Olá, boa noite a todos. Ora bem, onde é que eu passei a minha infância e a minha adolescência? Foi no mesmo sítio e eu já partilhei com o Aldo Vim uma vez esse sítio, que é a Baixa da Banheira. Não sei se preciso alongar muito mais, acho que está tudo dito. Boa noite da banheira. Portanto, Baixa da Banheira, não é? É relembrar a todos aqueles que nos estão a ouvir, rapazes e raparigas que ouvem regularmente este programa, que a melhor intervenção vai ganhar um livro de Manoel S. Fonseca, Crónica de África. Assim se chama. Nuno Marques diz que tem vários lugares. Boa noite, prova oral. Estou a ouvir o programa. Eu não passei a minha infância em Angola, passei mais pelo lado de Portugal, em Lisboa. Sempre fui educado em Lisboa, mas as férias grandes passava sempre no campo, eram muito passadas no campo, ou em Castelo de Vida ou em Tavira, então tive sempre um grande contacto com a natureza e isso fez-me, sinto que fez-me um bocado diferente das outras festas de outros amigos meus. É isto. Bom programa. Obrigado. Já agora uma pergunta. Porquê que a da altura dizes que se aprende a morrer em filmes humildes? Não, porque isso tem, isso é, primeiro, a minha experiência de cinema é uma experiência também muito diferente do habitual. Eu começo a ir ao cinema com, num cinema São Domingos, que era um cinema dos padres capuchinhos italianos, junto ao Mosseque, dentro do Mosseque, na verdade, muito baratos e eram para, sobretudo para a população do Mosseque, mas eu vinha com outros amigos meus, morávamos ali perto e víamos e íamos a esses cinemas também. O cinema não era encarado como nós encaramos aqui, era toda a gente, aos gritos, toda a gente a discutir e a falar com o que se passava na tela, toda a gente a tirar sapatos, a tirar o que tivesse à mão para avisar, sei lá, quando havia um assalto, um bandido que vinha por trás, qualquer coisa do género, e gritava-se, sou eu, cuidado artista, cuidado artista, então fui eu que lhe avisei, fui eu que lhe avisei. Lutas no meio da sala, que os padres capuchinhos vinham, deviam acalmar e tudo isso, onde foi, havia tanta vivência, tanta exuberância dentro da sala como na tela, portanto, eram assim. E o western e os filmes de capa-espada, dos espadachins, eram os géneros preferidos e que nós mais gostávamos de assistir. E trazíamos esses géneros para a rua. Na rua, nas nossas brincadeiras, éramos coboys, índios, xerifes, assaltantes, bandidos, e matávamos uns aos outros. E tínhamos que saber morrer, e tínhamos aprendido a morrer no cinema. E eram os filmes humildes, é que assim, o Citizen Kane não te ensina a morrer. O Citizen Kane, como eu digo aí também na crónica, talvez se consiga aprender a viver e não tenho a certeza que assim seja. O Citizen Kane, na verdade, fala sobre a infância, ou pelo menos acaba com uma referência... Fala de uma infância em que nós nunca vemos ninguém morrer. É uma infância triste, isolada e claustrofóbica, eventualmente. Não é? É o filme da tua vida? Não, os filmes da minha vida são outros. Os filmes da minha vida são de maior harmonia. Talvez o filme da minha vida seja o Walgreens, o Osmai Valley, ou o The Searchers, do John Ford. Aí morre-se, sobretudo no The Searchers, morre-se. E aprende-se a morrer, a cair, a rebolar, a comer areia, o pó envolver-te a cara. Tens-te a aprender a morrer. Aprender a morrer era nesses filmes que nós víamos. O Ouro de McKenna, por exemplo, aprende-se a morrer. Há lutas tremendas lá em cima na montanha, e tem que se rolar, para evitar-se cair cá para baixo. Esses são os filmes onde se aprende a morrer. São filmes mais humildes, na maior parte dos casos, não têm o mesmo prestígio do grande cinema. Embora o The Searchers, por exemplo, seja um dos maiores filmes da história da humanidade e seja um western. Já agora, antes que me esqueça, como é que foi teres programado o Império dos Sentidos em horário nobre na RTP? Eu penso que tem um bocadinho a ver com o meu espírito de liberdade, que é esse espírito que me foi sendo incutido pelas minhas vivências em Angola. Primeiro um grande desejo de liberdade durante o tempo colonial, um grande desejo, uma vontade de grande liberdade, e depois a minha ideia de que as coisas vão só para ser proibidas. Aprendi isso. Portanto, não podem ser proibidas e não vejo nenhuma razão para que a sexualidade humana, seja qual for a expressão dessa sexualidade, tenha de ser tapada, ocultada ou omitida. E, portanto, o Império dos Sentidos parece um filme bastante sereno até, no meio de todas as coisas e até com grande elevação espiritual. E achei que devia ser programado, obviamente, num canal português, como era o segundo canal, ou como poderia ser qualquer outro dos canais de grande audiência. Portanto, foi assim. De resto, com todo o acolhimento e aceitação da direção dessa altura, que era o José Eduardo Muniz, num dos canais, no primeiro canal, e o superintendente de todos, e depois o subdiretor do segundo canal, que era o Adriano Cerqueira. Deixem-me só dizer, ouvintes da Braval, que se não recordam deste filme, vale a pena pesquisarem, mas, sobretudo, entenderem a polémica que foi em Portugal. Talvez tenha sido o acontecimento polémico desse ano, não sei em que ano é que estaríamos, mas não só há outra coisa. 1990, possivelmente. Ainda nesse ano, ou muito pouco tempo depois, Hermano José teve um sketch incrível, que está disponível no YouTube, em que é ele a contracenar com a São José Lopa, em que, basicamente, eles tentam recriar a cena do Império dos Sentidos. É muito cómico, é muito cómico, aliás, esse sketch. Sei que lembro-me do Bispo de Braga, não é? Foi o Bispo de Braga, sim. Que sim, surgiu. Eu acho que essa, digamos, essa contestação à exibição do filme revela bem um dos problemas básicos que a Igreja Católica tem. A Igreja Católica que eu muito aprecia e muito estimo, porque eu fui católico de formação, não sou católico hoje em dia, mas sou um agnóstico, digamos assim, mas que muito aprecia e muito estimo, mas revela bem os seus problemas, os problemas que originaram toda a questão e que estão por trás de todas as questões da pedofilia. A Igreja Católica tem de olhar para a sexualidade humana de uma forma totalmente diferente daquela que esse Bispo de Braga, dessa altura, encarou e olhou. Aí estavam os sinais de que, a meu ver, depois têm consequências e têm consequências tão negativas e tão dramáticas e trágicas até para a própria missão espiritual que a Igreja, em princípio, deve encarnar. Já agora deixe-me aqui colocar mais duas mensagens. Esta é do Fernando Alves. Não esse Fernando Alves que estás a pensar, que de resto já reagiu ao teu livro com muitos elogios, mas sim, Fernando Alves, o nosso ouvinte. Boa noite, prova oral. Daqui ao Fernando, de Vila Nova de Gaia. Boa noite, Fernando Alvim. Boa noite ao convidado. E era para dizer que a minha infância foi um bocado atribulada, porque a primeira vez foi a cantar com os meus amigos, numa noite de loucuras, não é? Resolvemos subir a uns mastros para roubar uma bandeira de Portugal, não é? O mastro era repleto de preguinhos, não é? Para ninguém subir. Nós subimos, com certeza. Roubámos a bandeira, mas fomos apanhados pelo dono. Infelizmente, o dono agarrou-me e eu fiquei refém lá, até os meus amigos subirem novamente o mastro e a repor a bandeira. E foi isto. Obrigado, boa noite. Bom programa. Deixa-me colocar aqui uma outra da Alexandra Loução, que se estreia na prova oral. Boa noite. Estou a participar na prova oral pela primeira vez, mas ouço o vosso programa há séculos, há décadas. Eu nasci em Beja e a minha mãe foi dar aulas em 78 para Cantanhete. A minha irmã era mais nova e eu levava todos os dias à escola e passava pela farmácia, onde estava um belo rapaz, lindo, moreno. E eu tinha apenas 13 anos. Sentia-me como a new kid in town. Beijinhos. Já agora o Alexandre diz que nunca se esqueceu de um momento. Boa noite, prova oral. Eu creio que conheço aqui o amigo que está a falar. Via muitas vezes na televisão que gostava bastante do seu trabalho. E há aqui uma particularidade, eu nunca me esqueci disto, numa entrevista que foi feita, que eu acho que está relacionada com a gola e o facto de, na altura, lidar-se com o sangue e a medicina em si ser um bocadinho ainda um pouco retrógrada, em que lhe dizem, epá, o meu amigo está tuberculoso. É verdade isto? Lembras-te de alguma coisa disto? Não. Será que ele está a falar de ti? Parece-me que não, porque não aparecias assim tanto na televisão, não é? Não, não, não. Tu foste diretor da SIC, mas não eras uma figura que aparecia com regularidade. Não, não. Ana Alves diz que é do Minho. Olá, Próvar Alves, cresci no Minho e, entretanto, já vivi noutras partes do país, mas, como boa filha, regressei mais ou menos à terra. Alvim, não sei onde é que foste buscar a ideia de que eu fosse de Ilha ou de Aveiro. Não sou, nunca fui, nunca vivi sequer. Recordo a suas defância, querer ir apanhar as estrelinhas do fogo de artifício com uma cestinha no dia a seguir e esta era boa. Amar ter ido ver Branca de Neve ao cinema com a escola e termos que sair a meio do filme para apanharmos o autocarro. Que tristeza. Adoro. Já agora, as tristezas não pagam dívidas e vem aí uma grande alegria, sobretudo para aqueles que tiveram pena de ficarem fora dos monstros do ano. Pois bem, num exclusivo mundial da Provaral, terça-feira, vamos transmitir uma boa parte desta cerimónia. Pelo menos, os momentos mais marcantes. O cinema são os hostes coitou para ver os monstros do ano. Mas a cerimónia ainda não acabou. Ah, e eu disse ao Alvim que não podia ir, mas gravava uma bocaria de um vídeo. Monstros do ano. Que pior de ser Totó é ser Mémé. Os vestidos da edição de 2023. Uma salva para as donas de aviados. O exclusivo da Provaral para o mundo. São carros civis. São carros que andam para a frente e para trás. Terça-feira. 19 horas. Isto é uma réplica original. Monstros do ano. Não fui eu. Não fui eu que disse. Exclusivo. Antena 3. Um exclusivo. Aliás, lembro-me sempre que nos idos dos anos 90, Emílio Rangel, com o qual tu privaste muito, enquanto diretor da SIC, ele inventou uma coisa. Acho que ainda não é do tempo da SIC, é do tempo da TSF. Esta coisa do exclusivo, ele inventou uma coisa que era rigoroso exclusivo. Isto é uma criação do Rangel. É um rigoroso exclusivo da TSF. Eu questionava-me na altura, o que é um rigoroso exclusivo? Já não basta ser exclusivo, é um rigoroso exclusivo. Lembras-te disto ou não? A ideia parece-me que cabe perfeitamente dentro daquilo que era o espírito do Emílio, que marcava bem, sublinhava, gostava de uma certa hipérbole. Era um líder empolgante. Tenho muitas saudades do Emílio Rangel. Era uma pessoa que arrastava toda a gente. No caso, eu conheci o só na SIC, só trabalhámos juntos durante bastantes anos, nove anos. Ele como diretor de programas, eu como diretor adjunto. E viajámos muito ao estrangeiro, tivemos aventuras, algumas delas fantásticas, lá fora. Portanto, eu lembro de uma vez que em Nova Iorque, por exemplo, nós chegámos a Nova Iorque, vínhamos de um mercado americano, saímos e era sexta-feira à noite e encontramos de repente a 5ª avenida repleta de carros de polícia e tudo isso, e olhámos para aquilo e alguém nos explicou, ah, houve aqui uma tentativa de assalto, três assaltantes, e a polícia perseguiu-os, e houve tiros, e estão reféns no metro, e de facto eram as câmeras de televisão a entrarem para o metro, as polícias, cães, metralhadoras, mas fala sério que era mesmo assim, sexta-feira, em Nova Iorque, em 1998, uma coisa desse género, e o Emílio lhe diz-me, epá, vamos lá ver o que é que se passa. Isso foi, o Emílio, estás louco? Nós não podemos entrar, ninguém nos deixa entrar. Não temos atrás dos tipos das câmeras, vais ver que ninguém vai reparar em nós, anda comigo que vais ver. E assim foi, meteu-se atrás das câmeras, e fomos os dois, e de repente demos connosco na plataforma do metro, tudo vazio, polícias com metralhadoras apontadas ao metro, encostados atrás das colunas, e nós os dois ali no meio também, olhar para aquilo, e de repente veio uma senhora que era a única ferida que havia, porque vinha com um pé a sangrar, e sangrar, porque ela tinha uns saltos altíssimos de agulha, e a agulha virou-se ao contrário, e as pessoas no pé na corrida que ela estava a fazer. Depois descobrimos qual é a história, genial, veio no New York Times do dia seguinte de manhã, era uma história genial. Basicamente eram três pickpockets, portanto, que roubam carteiras, carteiristas, que roubaram uma carteira, foram apanhados em flagrante, por polícias à civil, à paisana, e os polícias tentam agarrá-los, e um dos polícias, sem querer, carrega na pistola, dá um tiro no próprio pé, e eles metem o código, officer down, officer down, officer down, vem a polícia toda de Nova York, vem aquela coisa toda por causa dos carteiristas que se meteram lá para dentro, e que depois foram obviamente apanhados, o que parecia ser um ato, na altura nem se falava de terrorismo, mas um ato de grande, de grande gabarito, assim, uma coisa, eram só três carteiristas, e foi um polícia que deu o tiro no próprio pé, isto acontece em Nova York, como podia acontecer cá, é a vida. Olha, sei que vocês também, enquanto direção de programas, da altura, conseguiram passar um filme mudo, em horário nobre, na SIC. Passámos o Chaplin mudo, as longas metragens, todas em horário nobre, e ganhámos as audiências todas. A proposta foi minha, e o Emílio, com a loucura habitual, que ele tinha, não só acompanhou, como pôs o filme mais cedo, fez uma promoção fantástica, e portanto, com isso tudo, ganhámos as audiências e liderámos. Durante, fizemos um filme a cada domingo e liderámos sempre. Os Chaplins foram vistos por todos os portugueses, realmente por toda a população portuguesa, em cinema mudo. Há um filme do Chaplin, que é o primeiro em que ele fala, que é o grande ditador, que é, não só muito atual, como absolutamente admirável. Pois, valia a pena passá-lo outra vez, exatamente. Não sei se alguma televisão conseguirá passá-lo no horário nobre hoje em dia, mas nós passamos. Há cerca de, talvez, quatro ou cinco anos, a RTP passou. O grande ditador. Acredito. Muito bem. Parabéns, RTP. A Paula Baraca é de Luanda. É de Luanda e quer deixar aqui uma mensagem. Boa noite para o Voral, boa noite ao Vim, boa noite ao convidado Fonseca. A minha infância foi passada a alguros na Serra da Estrela, num sítio muito pequenino e muito frio, e eu nunca me habituei ao frio, porque, como eu costumo dizer, eu nasci nos trópicos, nasci em Luanda. E venho ouvir a vossa conversa e já ouvi falar em tantas coisas que fazem parte das minhas memórias, não porque eu me lembre, porque vim muito pequenina, mas porque a minha família constantemente vive, apesar destes anos todos de estar em Portugal, ligada a Luanda. A Vila Alice, os Capuchinhos, tudo isso. E, portanto, gostava muito de poder ler este livro. Também eu gostava de muita coisa. Pedro Sousa diz que é de Viana. Olá Alvim, olá Manuel, olá Auditório. Olá. Eu não passei a minha infância em África, passei numa aldeia na zona de Viana do Castelo, mas posso dizer que se calhar muitas das vivências que tive foram semelhantes à de quem a passou em África, porque eu e os meus amigos na altura, já na escola primária, quando saímos às três e meia, os pais ainda estavam a trabalhar e o nosso passatempo era ir para a montanha, ir para o mar, apanhar bichos, apanhar lagartos, cobras, explorar minas. Tínhamos um jogo que fazíamos que chamávamos a maçazada, que era feito num túnel por baixo da linha do comboio, em que cada extremidade tinha uma macieira com maçaz e nós construíamos barricadas de um lado e do outro e atirávamos maçaz uns aos outros a ver quem é que acertava em mais colegas. Tínhamos brincadeiras deste género, totalmente impensáveis nos dias de hoje e tenho pena que os meus filhos não possam experienciar isto, até porque não quero ser preso e foi assim que a minha infância. Um abraço. Há uma altura na infância em que roubamos sempre fruta, não é? Quase ninguém passou pela infância sem roubar fruta e ser apanhado, que também faz parte do processo. A minha infância, sobretudo as minhas férias eram passadas no Douro, daí a minha ligação emocional grande com o Douro, muito perto do peso da régua em Armamar. E a verdadeira é essa, eu guardo essas memórias e sobretudo ficava triste quando as férias acabavam e eram férias grandes, daquelas que às vezes até cansavam. Três meses. Três meses. E os meus pais eram professores, o meu pai era um cara, mas foi professor também e portanto a minha mãe ficava ali, ficávamos dois, três meses no Douro. E muitas dessas recordações passam por roubar fruta, não é? Olha, eu vou-te dizer, as minhas recordações passam por uma mangueira, que é uma árvore fantástica, na qual eu lia. Eu subia para a mangueira, no meu quintal tinha uma mangueira e lia. E foi aí que li muitos dos meus livros naquela fase entre os 14, 16 anos, na minha adolescência. E a minha mangueira era junto à rua e havia uma escola primária de onde saiam os miúdos todos que vinham a correr, miúdos negros, Luanda, que vinham a correr para as suas casas, iam a caminho de monseco, passavam, atravessavam ali a rua. E gostavam imenso das mangas, como é evidente, e roubavam as mangas. E eu vinha sempre a correr lá dentro, com os meus 12, 13, 14 anos, e dava-lhes aquilo que chamavam uma berrida, porque eles para fugiam. E eles diziam que ele estava mais ou menos estácito, eles fugiam, saltavam e tal, lavavam e depois vinham outra vez e diziam, dá-me aí uma manga. Eu disse, não, não estão tão verdes, não está nada, aquela terra madura, não sei quem está, dá-me uma manga. E houve um dia, um miúdo, que precipitado, coitado, caiu lá de cima da árvore, caiu. E caiu e havia um contador, daqueles contadores antigos, da água e da luz, ou da água, e ele caiu em cima daquilo. E pá, uma pancada terrível. E eu a querer ajudá-lo, ele chorava e tal, mas não me deixou ajudá-lo, nem, eu disse, deixa-te estar aqui, não tem problema, deixa lá ver como é que estás. Não, com uma dignidade, como quem diz, fui apanhado, não tenho direito a não sei o quê, vou embora. É um miúdo, tenho uma crónica sobre isso, no meu livro, sobre a baçula, ou seja, a queda lá de cima, que esse miúdo deu, que é uma queda fantástica e, sobretudo, é fantástica a dignidade com que ele não aceitou ajuda, como quem diz, és o proprietário disto, eu não te vou aceitar a tua ajuda. Eu vim aqui para roubar, portanto, para roubar a minha manga, para levar a minha manga, um miúdo absolutamente delicioso. Fizeste alguma ageneira daquelas épicas, enquanto adolescente e miúdo, garoto? Sim, a maior ageneira de todas foi quando levei um tiro nesta mão esquerda. Levaste? Um tiro. Portanto, nós tínhamos armas de chumbos, daquelas de anos, eram umas de anos 27, ou de anos 26, ou de anos, não sei agora, já não lembro do calibre das dianas, mas tínhamos dianas e brincávamos e fazíamos um jogo, que era um jogo muito arriscado, ponhamos dois dedos em V, em frente ao cano, e abríamos e depois alguém disparava, não é? E um dia eu ponho a mão inteira e vou atirar. Antes de tirar, levei um tiro, entrou-me na palma da mão, veio sair aqui nas costas, não chegou a sair, tive de ir a correr para o posto médico, havia um posto médico na rua, ao meio da carreta, ao pé da rua Alberto Correia, que era minha, na Vila Alice, fui a correr e depois lá com... lá me cortaram aqui a pele para que eu caísse. Eu lembro-me de ouvir muito bem o telinho da queda do chumbo. Felizmente a mão não apanhou nenhum, digamos, nenhum ponto que complicasse e, portanto, mas tenho essa... essa é uma das minhas histórias de infância, é levar um tiro e o bairro todo saber e andar entre a par durante algum tempo, portanto, esse é o meu tiro, é o tiro na mão. Já agora, a Rita quer descrever aqui a sua infância. Olá a todos. Olhem, não comecei a ouvir desde início, eu peço desculpa. Ainda existem parques de estacionamento onde não se pode pagar com multibanco, portanto, tive de ir a toque de caixa, levantar dinheiro. Portanto, mas relativamente à minha infância, eu sou dos seborúhos de Lisboa, mas sem dúvida nenhuma, de melhor altura era o verão, quando passava o mês inteiro, nas aldeias dos meus pais, que têm nomes bastante, bastante giros, portanto, a Burralheira e também Orejais, não gozem com o nome, por favor. E o que eu fazia era passar o verão a andar de bicicleta e a gozar daquela liberdade que só tinha lá, porque cá era impossível a minha mãe me deixar ir andar de bicicleta, assim, sem grandes justificações. Pegando no cinema, também foi na minha infância que tive de fingir que estava a dormir na casa de uns amigos dos meus pais, para eles não me levarem para casa, porque comecei a ver o filme Stand By Me. E esse filme marcou-me bastante, eu era muito, muito miúda, e foi com esse filme que eu me recordo de perceber que eu gostava daquilo que queria fazer filmes. Pronto, e trabalhei em produção, agora já não, porque não paga grandes contas, mas sim, infância e cinema, sem dúvida. Obrigada. É engraçado porque tu falas do Stand By Me também neste livro, não é? É um livro, é um filme inescapável para se falar da infância, acho que é maravilhoso. O Richard Dreyfuss, como eu digo também no meu livro, é praticamente um habitante da Vila Alice. Ele nasceu ali connosco, só por acaso é que está nos Estados Unidos e em Hollywood, porque na verdade é um rapaz do nosso bairro. Era? Era um rapaz do nosso bairro, tudo o que ele fazia, tudo o que ele faz no Stand By Me, e o que fazem nesse filme. E o que fazem no American Graffiti também, já agora um filme de adolescência, é copiado do nosso bairro. Portanto, a nossa vida do nosso bairro foi copiada por Hollywood, tal como foi copiado por Hollywood, pelo Terence Malick, no Tree of Life, Árvore da Vida. A nossa cena do carro de fumo, o carro de fumo atifa, que espalha DDT para matar os mosquitos e tudo isso, eles põem aquilo no Texas, como se no Texas fosse possível de fazerem uma coisa que é claramente de Luanda. Portanto, não tenho nenhuma dúvida que foi tudo roubado a Luanda. Porquê que nunca fizeste um filme, tu? Não, eu já fiz filmes como produtor. Não, mas como realizador. Mas eu não sou realizador, não tenho nenhuma vocação especial para ser realizador, acho eu, a escrita é o meu território. O Vicente Jorge Silva também não era e, na verdade, antes do final da sua vida, realizou um filme, Porto Santo. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Eu não acho que seja a coisa mais marcante da vida do Vicente Jorge Silva, que foi um grande jornalista e que escreveu coisas magníficas. Fundou o Público. E fundou o Público e teve no Expresso durante muitos anos. Sim, é verdade. Já agora, deixa-me aqui colocar mais duas mensagens, uma delas de António Silva. Boa noite, prova oral. Boa noite, convidado. O meu pai esteve em Angola também e fala-me sempre dessas histórias, da paixão que ele tem e sempre manteve por Angola, que me deixa curioso para sentir os cheiros da terra, das convivências que existiam. Ele nunca se esqueceu. Por isso, eu também gostaria de ganhar o livro para oferecer ao meu pai. Ah, também, também. Pedro Lopes. Para oral, meu nome é Pedro Lopes, sou ribatejano e já gostamos de me partilhar algumas experiências de infância, fora as revistas, não é? Que eram proibidas, supostamente, para as nossas idades. Lembro-me de ter alguns jogos característicos. Há um deles que era o jogo das grandes cinturadas, em que juntávamos todos num determinado sítio. Havia um fulano que escondia um belo de um cinto numa flor de jardim, dentro de um vaso, numa árvore, íamos todos à procura do cinto. Começava tudo a dizer, está quente, está múrgico, está frio. E depois, quem descobrisse o cinto, pegava no cinto e toca de ar, fio volada na malta toda, até para o local de regresso onde começava o jogo. Infância feliz? Sim. Algumas mazelas, muitas vezes mãos ardem e gostas de arder, mas muito feliz. Boa condição do programa. É isso, faz parte da infância. João Fernandes, diz que a sua família é de São Tomé. Boa noite para o Voral. A minha família toda tem origem em África, mais propriamente, São Tomé e Príncipe. Eu nasci no Norte, em Amarante, uma bela terra. São Gonçalo. Sim, eu ouvi histórias magníficas e fantásticas das aventuras passadas nesse magnífico continente africano, mas acho que nada superou as aventuras passadas aqui com grandes amigos meus, como o Francisco Rima Alvim, daqui de Amarante. Não sei se diz alguma coisa, Alvim. Um abraço. Claro que diz. Meus primos, já agora deixem-me só dizer que estamos a acabar o programa, estamos a 5 minutos do seu final. O nosso convidado é Manuel S. Fonseca. Tem este livro que se chama Crónica de África. Bom, e amanhã a crónica vai ser esta. As redes sociais vieram mudar a forma como nos socializamos. Começámos a falar em redes sociais no início do século passado. No Instagram não há tristeza, nem rugas, nem estrias. Hoje existem agências que a sua função é construir bonecos. As redes são feitas de pessoas, de escolas, de partidos políticos, de empresas e até de organizações terroristas. As redes sociais são muito propensas para a construção de movimentos sociais. Estamos todos ativos no ecrã, mas passivos na mente. E hoje circula muita informação e a informação, como sabemos, é uma coisa completamente diferente do conhecimento. Redes sociais. Ilusão. Obsessão. Manipulação. Esta sexta-feira, às de nove horas, com Joaquim Fialho, na Antena 3. Estamos quase a terminar este programa. Não resisto a ler uma passagem do teu livro. Vou aqui à página 49 e leio estes dois parágrafos. Eis o que é a infância. Um baloiço. E corrijo, antes que sentem o belo posterior no balancé. A infância é um baloiço entre a alegria e a dor. Lembrem-se, era o ano de 1962 e o mundo enfiava os acabrunhados dedos no crânio com a crise dos mísseis de Cuba. Parava sobre as cabeças a horrenda espada da guerra atómica. As úlceras dos que eram uma pilha de nervos pediam o bálsamo, ai meu Deus, de um copo de leite. Ora, na Luanda de 1962, já a morar na Vila Alice, na rua paralela à rua onde morou Luandino Vieira, eu tinha só oito anos, um estômago inabalável e uma cabeça evanescente de onde brotavam nuvens e sonhos. A minha alegria e a minha dor não eram ainda a Guerra Fria, nem o meu precário espírito tinha pronúncios do espectro de Putin. Hidra de sete cabeças que agora nos assombra. A minha alegria era o DDT. Sim, o DDT. O pesticida conhecido por Dicloro... Não consigo dizer esta palavra. E a minha dor era a bitacaia, a pulga-tunga penetrantes, inseto-sinop... Sinopap. Como é que dizes? Sifonap. Sifonap. Nem tu sabes, não é? Sifonap. Sifonap. Da família dos tugídeos. O que era isto? Porquê que era a tua alegria, o DDT? O DDT era a minha alegria, porque quando o carro... O DDT era utilizado num carro que vinha e deitava fumo, nuvens de fumo, que enchiam a rua e que matavam, portanto, todos os mosquitos e insetos que poderiam causar aquilo que é mais problemático em Angola, que é a malária. Portanto, e nós, miúdos, adorávamos entrar naquelas nuvens, tirávamos as camisas, íamos de tronco nu, pelo meio daquele fumo, as nossas mães a gritarem e a tentarem que nós não fôssemos, mas íamos dentro desse fumo. Essa era a nossa alegria. O carro do fumo, inalar aquele fumo, como o general americano do Apocalipse Now, ou o coronel do Apocalipse Now, diz que gosta de inalar o cheiro do Napalm pela manhã. Nós, era aquele cheiro, era uma coisa fantástica. Essa era a alegria. Já agora, uma pergunta. Como é que conheceste a Antónia, a tua mulher? Aqui em Portugal, não em Angola. Ah, ok. É após, é, portanto, após a minha vinda, a minha vinda de Angola. Com que idade? Ela tinha 17 anos, eu tinha 23. Por acaso a pergunta não era essa, era com que idade é que vieste embora de Angola? Ah, eu vim com os 23, exatamente. Com os 23? Exatamente, exatamente. Ok. Depois daí, regressaste mais vezes a Angola? Uma vez só. Só uma vez, nos anos 80, com o ciclo da Cinemateca Portuguesa, fui lá a exibir filmes, estive lá 15 dias em Luanda, ainda em plena guerra civil, nessa altura. Sim, voltei com muito prazer e muito gosto, ainda que numa circunstância que não era mais simpática. Última pergunta, que é já um clássico, tu que trabalhaste na SIC, o Daniel Oliveira tem aquela pergunta, o que dizem os teus olhos, aqui nós temos outra, que é, o que é que a vida te ensinou? Eu acho que a vida ensinou-me a amar. Esse é o ponto, a principal lição da minha vida é a necessidade de amarmos. Manuel S. Fonseca, convidado de hoje, tem este livro que se chama Crónica de África. Já agora dizer que temos que atribuir este livro a alguém, alguma mensagem que tu gostaste mais do que as outras, sei lá, lembras-te? Houve uma mensagem fantástica de como maçãs, e atiravam maçãs uns aos outros, e gozavam coisas, e portanto acho que essa foi uma das... podia ser alguém que tivesse vivido em Luanda. Já agora, ouvintes da Paró-Varal, para o final, guardo aqui uma surpresa. Para as pessoas que não conseguiram ir à cerimónia dos monstros do ano, temos aqui o discurso do monstro do ano, da pessoa que ganhou esta cerimónia. Falamos de José Milhados, com toda a justiça, uma das grandes figuras. Ele ganhou, de resto, em duas categorias, a maior de todas, monstro do ano, e também da frase do ano, justamente com a tradução daquilo que estavam a dizer aqueles russos. É o que Milhados disse, não fui eu que disse essa frase, não é? Ele só a traduziu. Bem, mas este é o discurso. É a primeira vez que passamos isto na rádio. Sintam-se, portanto, como dirai, abençoados num exclusivo deste programa. Obrigado, Manuel. É com o Milhados e o seu discurso final que vamos terminar este programa. Eis Milhados, a agradecer o prémio. Bem, primeiro, volto a repetir, não fui eu que disse. E eu só traduzi mais nada. Por isso, este prémio, eu dedico àqueles milhares de jovens que na Rússia gritaram aquela frase contra a invasão da Ucrânia. Eu sei que... Para mim é um grande elogio, porque é o primeiro prémio que eu também ganho na vida. Não é só o Flávio. Fico muito agradecido a quem votou em mim. Mas, é o que eu digo, ouçam com atenção o que eu digo e o que eu traduzo. Eu devia estar nomeado para a tradução e não para... Obrigado. Uma salva-salvas para este milhados. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Aboação? Partilhem. Comentem. rtp.pt barra play. O podcast da Prova Oral.